Hoje é dia 17 de fevereiro de 2019. 17 de fevereiro é uma data triste, é uma data que lembra uma coisa muito triste, uma das coisas que eu considero uma das maiores vergonhas da humanidade. Querem saber por quê? Vamos descobrir juntos? Vem! A Idade Média foi marcada pela inclemente perseguição da Igreja Católica aos que pensavam e agiam diferentes dos dogmas cristãos. Não havia liberdade para criticar, duvidar ou contestar os assuntos referentes ao catolicismo. Sem o livre-arbítrio, muitas pessoas críticas aos postulados impostos pela Igreja foram consideradas hereses, rotuladas de praticar bruxaria. Passavam assim pelo Tribunal da Santa Inquisição e morriam condenadas a fogueira em praça pública. Dentre essas pessoas, encontra-se Filippo Bruno, considerado um dos pioneiros da ciência moderna. Nasceu na Itália em 1548 e foi queimado vivo em 17 de fevereiro de 1600. Foi filósofo, teólogo, matemático e astrônomo. Entrou na ordem dos dominicanos aos 15 anos, em 1566, quando então passou a ser chamado Giordano Bruno. Ali, estudou filosofia aristotélica e a teologia de São Tomás de Aquino. Não aceitava imagem de santos, apenas o crucifixo, e foi expulso da ordem por desviar-se da doutrina religiosa. Desde então, passou a peregrinar pelo mundo, ensinando filosofia e a arte da memória. Lutou pela união entre cristãos, protestantes e católicos, enfatizando a tolerância religiosa. Em contato com a doutrina protestante de Calvino, acusa o calvinismo de ser contrário à liberdade intelectual. Foi professor na Universidade de Paris, em 1581. Em suas obras escritas constam as ideias humanas, cantos circenses e heróicos furores. Para ele, Deus transcendia tudo e a todos, devendo ser buscado pela fé fervorosa, mais do que pela inteligência. Defendeu também o panteísmo, ao considerar que Deus estava em tudo o que havia na natureza. Em suas elaborações filosóficas, duvidava dos preceitos católicos da Santíssima Trindade, e questionava a existência de um Deus único e exterior ao homem, reprovando a violência por parte da religião, tanto que se recusou, tenaz e obstinadamente, a retratar-se diante da Suprema Corte, o que resultou na sua condenação. Defendia ainda que o universo era infinito, preceito contrário ao da igreja, que preconizava o geocentrismo, considerando a Terra o centro do universo. Assim, admitiu a teoria copernicana, relatando ser a Terra mais um planeta entre uma infinidade de planetas e estrelas. Afirmava que os sentidos não podiam apreender o que somente o intelecto pode conceber. O que não se pode ver, Bruno remete a outros olhos, ao de um ver intelectual. Ele coloca sob dúvidas e vê com cuidado aquilo que se testemunha pelos sentidos. Afirma que o infinito não pode ser objeto dos sentidos, e embora não sendo visível ou sensível, não poderia ser negado. Bruno dimensiona aí o infinito. Quem o negasse, por não perpassar pelos sentidos, viria a negar a própria substância e ao ser. Ao intelecto, compete julgar e dar a razão das coisas afastadas no tempo e no espaço, afirmava Bruno. Após sua morte, seus contemporâneos silenciaram completamente, chegando ao extremo de remover o nome de Freix Giordano dos registros da Ordem de São Domingos e das universidades e academia em que tinha ensinado. Suas ideias extravagantes para a época influenciaram o iluminismo, movimento europeu que lutou pela liberdade, principalmente religiosa. Assim, operou uma verdadeira revolução, desconstruindo a imagem tradicional do mundo e da realidade física, desconsiderando o cosmos medieval que daria lugar a uma ciência nova. Bruno, mostrando sua irreverência, assim se expressou. Só os espíritos mais fracos é que pensam com a multidão, por ela ser ela a multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Suas ideias foram retomadas no século XX e sua contribuição metafísica e epistemológica marcantes. Segundo historiadores, ao ouvir sua sentença de morte, Giordano Bruno disse a seus algózes Vocês pronunciam essa sentença contra mim, com um medo maior do que eu sinto ao recebê-la. Neil deGrasse Tyson, em sua série Cosmos, Uma Odisseia no Espaço, É uma série que ele fez em homenagem à série anterior de Carl Sagan. Ele conta essa história de Giordano Bruno durante essa série. Vale muito a pena se vocês puderem assistir. E o meu amigo e parceiro Bruno Xavier, do canal Astronomia em Libras, também fez um post muito bonito sobre Giordano Bruno no seu site no Facebook. Então, gente, era essa a história que eu queria deixar para vocês aqui, para vocês conhecerem quem foi Giordano Bruno e a contribuição que ele teve. Quando ele, naquele tempo, já não acreditava que havia um domo sobre a Terra. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço. Deixem o like. Assinem o canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho